Uma igreja, né, que está encantada, debaixo das matas, da terra. Nós temos uma lagoa encantada como uma cidade. E lá, é muitas coisas bonitas, importantes, para mim, como está junto. Entendeu? E se você ver algo diferente, não precisa se sentir. Vem, fica nação. O senhor vai junto? Vou. Então eu vou ficar perto de um outro. Não tem a medo. Não tem a medo. E aí, alguém já tinha vindo aqui na Gênio Papo? Não, não, não. Não, a primeira vez... Ah, então você... No Curió? É, gente. Na floresta, no Curió. Não, é sério. Está irada lá. É linda. É a primeira cobra que o pessoal viu, todo mundo desesperou. E a gente não tem essa sorte. Nas trilhas, tudo que a gente fez, a gente viu uma cobra. Nossa, gigante. Aquele vermelhão ali em cima. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto